Valentim Bravo adora a vida de solteiro. Até conhecer uma garota que não pôde resistir. Valentim? Sim? É a sua filha. O quê? Você tem 10 dólares. É pra pagar o táxi. Já vou. Sua mãe não seria capaz de deixar você aqui? Ou seria? O que é isso? Ela mandou uma carta? Te mando um beijo de L.A. O que quer dizer L.A.? América, não? O que eu vou fazer com uma pirralha? Cocô, cocô. Como eu vou bancar? Surpresa! Desse jeito eu vou ter que trabalhar. Tá com medo? Como assim? Eu tô me concentrando. Pronto? Eu tô pronto. Ele tá pronto. Divirta-se, cara. Falou pra se divertir. E ação! Não pode fazer cara de medo, pai. Vamos de novo. E ação! Em breve. Olha, Maggie, uma carta da mamãe. Mesmo? Querida Maggie, te escrevo do Submarino Nuclear. Pancho Vila II. Maggie tem problemas por viver em um mundo de fantasia. Minha mãe mandou pra mim da lua. O que realmente aconteceu com a mãe da Maggie? Ela foi pagar o táxi. Meus amigos falam que minha mãe é igual ao Papai Noel. Porque nunca viram ela. Você precisa me ajudar. A Maggie tem que conhecer a mãe. Número 13, por favor. Seu nome, por favor. George. Próxima. Vamos brincar? Uma grande história. Aqui é a mãe da Maggie. Minha mãe tá vindo! Minha mãe tá vindo! Sobre pequenas surpresas. Ele é muito corajoso. Por que quer tirar ela de mim? Porque ela é minha filha. Quero viver com você toda a minha vida. A minha filha. Não aceitamos devoluções. Olá, quando vai arrumar o meu ralo entupido? Mais tarde. O ralo dessa mulher entope muitas vezes. Você não acha, pai? Em breve.